Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. O meu nome é Alexandre Casanova, sou professor da ZAEA Questar Pessoal de Veres e hoje venho-vos trazer uma proposta de atividade que envolve equilíbrios e trabalho de força. Para os equilíbrios vamos precisar do papel higiênico, do rolo de papel higiênico, unicamente este rolo e iremos precisar também de um espaço que não pode ser maior do que este aqui porque os exercícios vão ser muito estados. Apenas os de equilíbrio, justamente vermos mais o espaço da casa, o espaço envolvente da casa, como vocês vão ver depois no exercício a seguir. Vamos lá então para o próprio exercício? Vamos começar então por esse exercício mesmo, com o papel higiênico. E o que vamos fazer é uma proposta de equilíbrio. A primeira proposta de equilíbrio vai ser muito simples, são deslocamentos segurando o rolo do papel higiênico com a cabeça. Vamos fazer alguns deslocamentos, nós podemos aproveitar o espaço que temos em casa e fazer deslocamentos em todas as direções e sentidos, sempre que ele quer ir. Voltámos a colocá-lo e voltámos a fazer o novo deslocamento. Uma forma mais fácil de fazer estes deslocamentos em equilíbrio é sempre utilizando os braços e abrindo os braços para fazer estes e estes equilíbrios. Podemos sair daqui do espaço que estamos a filmar, dar uma volta, procurar sempre a casa toda, todo o espaço que há na casa pode ser aproveitado e este deslocamento pode aumentar na velocidade, com o que se vai fazendo, consoante o nível já que nós vamos desenvolvendo. Outro exercício e outro desafio, muito simples também, utilizando o papel. Equilíbrio, papel na cabeça e vamos tentar baixar devagarinho, sem que o papel caia, os joelhos, voltar a pôr em pé, sucesso, repetir o exercício, com a cabeça, baixar até o chão, voltar os joelhos, aguentou a posição, voltar a pôr em pé. Está entendido? Isto vai ser repetido às vezes que vocês pretenderem. Quanto mais tempo vocês praticarem, vão ver que mais fácil é fazer o próximo desafio que vamos fazer e que é ainda mais difícil. Próximo desafio. Novamente o lolo na cabeça. E agora vamos, primeiro, baixar. Posição dos joelhos. E agora vamos tentar sentar. Aqui na posição dos chinês. Quase. e agora respira fundo e pôr em pé. Vamos lá ver se ele não cai. Perfeito. Está bom? Repetir isto duas, três, quatro vezes até vocês acharem que já estão confiantes para uma próxima fase. Outro exercício de equilíbrio também voltar por... Agora, já não tanto sobre a parte de trás da cabeça, mas aqui na testa olhar para o teto e vamos sentar ainda mais difícil que é baixar e deitar. Perfeito. E agora, pôr em pé. segunda fase do exercício. E agora, pôr em pé... um, um, dois, três, quatro, cinco... e depois disto, vamos levantar o papel e agarrá-lo com a mão. Repetica com o pé esquerdo. um, dois, três, quatro, cinco... agarrá-lo com a mão. troca, faz de pé direito. Um, dois, três, quatro, cinco... sempre alternando pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito. Não é um desafio fácil, mas é um desafio que vocês vão tentar fazer durante toda a semana. Isto não é um exercício para só hoje tentar fazer e terminou. Todas as nossas propostas que nós vamos fazer durante o... a... da Paratividade Física eu estou a chamar desafio porque isto não é uma aula momentânea. Portanto, quando estou eu, como estou o Pedro, vocês tentem durante a semana ir alcançar os objetivos e os desafios que nós fazemos o melhor possível, evoluindo. Tá? Segunda proposta. Utilizámos o mesmo rolo. Nós vamos sentar no chão e vamos fazer uma espécie de exercício de treino abdominal. Vamos deitar e tentar entregar com as mãos o rolo aos pés e colocá-lo no chão. Mãos Pés Mão Pé Compreenderam? Muito simples. Se pusermos o rolo aqui no chão. Portanto, numa posição como na outra. Vamos utilizar esta. Deitámos com as mãos para trás. Corpo estendido. Pegámos no rolo com os pés e vamos entregá-lo às mãos. E vamos posá-lo lá ao fundo. Voltámos a passar dos pés, das mãos, novamente com os pés. Pés Mãos Está percebido? Agora Novo desafio. Vamos colocar o rolo aqui nos joelhos. Vamos deitar e vamos tentar rodar apoiar aqui o joelho no chão do outro lado devagarinho sem sem nunca apertar demasiado o rolo para não estragar. O rolo vai ter que chegar ao final da aula prontinho e exatamente igual como começou. Nós vamos tratá-lo com muito carinho. Segunda proposta. Com os pés a mesma coisa. Rodar o tronco apoiar os pés no chão voltar a rodar por aqui no chão vamos lá explicar isto aqui de frente na proposta colocar aqui os pés segurar bem com os pés sem apertar muito e rodar o tronco de um lado do outro de um lado do outro perfeito. O próximo desafio será feito então novamente com o rolo utilizando o rolo nós vamos em duas posições a primeira vamos fazer deitado costas as pernas seletidas levantamos os pés fazemos um rango aqui de 90 graus que nós já vamos ver no próximo perfil e vamos passar só o rolo por baixo das pernas tentarem manter as pernas fixas e só as mãos é que vão trabalhar todo o resto do corpo está parado vamos ver aqui o exercício nesta forma o ângulo aqui reto 90 graus 45 graus e rodar o papel mantendo as pernas sempre fixas outra forma de fazer este exercício será sentada posição de sentada já a nossa energia toda aqui no abdominal fazer a força no abdominal e o papel a circular por baixo das pernas a próxima proposta será já uma proposta com trabalho tanto do braço como com o equilíbrio vamos fazer primeiro mais fácil os joelhos no chão os pés cruzados atrás manter aqui as mãos fixas no chão dedos afastados à largura dos ombros tentar segurar-nos só numa mão e com a outra mão vamos pôr o papel nas nossas costas equilibrá-lo e e buscá-lo com a outra passamos da esquerda para a direita da direita para a esquerda vamos buscar o papel com a outra mão colocamos no chão mais difícil ainda será a praia sem o apoio dos joelhos só com as mãos no chão pôs-nos nas costas vamos buscar do outro lado colocamos no chão fazemos o sentido contrário pegamos as mãos vai buscar coloca no chão propostas que cansam um bocadinho ou seja isto é para vocês gerirem para vocês irem fazendo ao longo da semana com um simples papel higiênico muito trabalho pode ser feito fico com estas propostas para esta semana espero que espero que esteja tudo bem com vocês continuam a fazer estes exercícios portanto eu e o professor Pedro vamos para o ponto todas as semanas mantenham-se em casa mantenham-se seguros não se esqueçam de se manter também ativos até a próxima semana para a próxima semana vamos lá